Fala galera, aqui quem me fala é o Nando Mastras, UFCDN Bom galera, hoje eu tô ali com o Lucas Barolo, ó Dá um salve, Lucas! Inscreve lá no canal dele, gente, tá o miojinho dele O miojinho dele, cuidado hein, Lucas, pra não ser tão... Galera, aqui tá cheio das máscaras, ó Fofão do Lucas Ó, só as fantasias, quer ver? Aí galera, só a fantasia aí, ó Ó o tanto Ali ganhei hoje todas, ó Paguei a do Daniel, essas aqui, ó Ganhei hoje, ele me deu de graça Todas É Aí, ó Minha pedaleira Que é o Ben 10 Meu chavinho, ó o chavinho de Lucas Vou gravar um vídeo amanhã ou hoje com ele E meu fofão, que eu vou preencher em breve Aí, ó Fofãozinho E eu preciso ver aí, ó Beleza, galera? Vou pausar aqui um pouco Galera, o fofão do Lucas aí, ó Deixa eu pegar a fonte pra trás O rosto dele aí, ó Ali tá meu Kiko Butovski Aí o rosto do fofão do Lucas Aqui arranhou Aqui tá arranhado Aqui a fibra Pocogeral E aqui, ó Ele passou esmalte Ele não, um amigo dele, acho que foi Essa espuma aqui, ó É minha Eu dei pra ele Era minha, né? Nariseira Agora o chavinho dele O top da galáxia Ah, não Mostrando o fofão, né? O fofão tá com roupa dentro A mesma espuma que ele tá usando Eu tô usando É o mesmo tamanho Mesma grossura O franjinho do meu E aí, ó O dois dele Esse é massa Aí os três, né? Pega a visão Galera, o ruim do chavinho dele Olha, olha onde a nariz Nossa, tá fechado Eu esqueci, galera Eu que usei ele Eu uso meus chaves assim O dele também Calma, galerinha Rapidão Deixa eu deligar o flash Aí Ah, não Melhor flash ligado, né, galerinha? Olha, olha Esse é o chavinho, ó Chavinho dele Ó Ele é top Olha lá dentro O jeito que eu uso, ó Quer ver? Eu vou tirar aqui Eu vou pausar aqui Pra mostrar Onde tá a nariseira dele Aí, galerinha Eu já tirei as espumas aí, ó Teto Essa aqui Eu dobro elas assim, ó Aí enfio E essa é do teto também Essas duas é do teto Pois Esse é o chavinho do Lucas Ele é um pouco pisado Essa parte é massa Mano, olha onde tá essa testa do chavinho dele, galera Olha Machuca pra caramba Era por ele ter colado aqui, ó Aqui assim, ó Nessa reta Ele colou muito em cima, gente Olha isso Olha lá dentro A chavinho dele Olha Calma, galerinha Tá sem espuma Tá, galera? Aí, ó Eu coloquei Cês tão vendo minha visão Cês tão vendo minha visão Beleza, galera? Foi isso aí O vídeo, né Que eu queria mostrar aqui O chavinho dele Olhando pelo olho Por dentro, ó Pra galera Muito top Esse chavinho Recomendo Fibrate Máscaras Muita fibrate Que enrola Sabe? Ela enrola Só que com Tem gente que não Mas tem gente que sim Lá dentro De novo Fora Tem só uma arranhadinha Tá toda arranhada Esse arranhadinho Aqui, ó Então é isso aí, galera Beleza? Esse chavinho é o dele Então é isso aí Falou!